Proteja-se dos vampiros. Cuidado com eles. Como assim, André? Vampiro? Pois é, meu amigo, minha amiga. Você aí empreendedor, você vendedor, você profissional liberal, você aí vendedor que vende algum tipo de produto ou serviço, todos os dias de manhã você vai se deparar com os vampiros. Aqueles caras que vão tentar roubar os seus sonhos. Vão falar pra você que não dá certo, que já tentaram, que ninguém tem dinheiro, que ali não tem cliente, que não vai dar certo. E do outro lado, infelizmente, pouquíssimas pessoas que vão chegar pra vocês e vão falar o seguinte, cara, que ideia maravilhosa, como que eu não pensei nisso antes? Vai dar certo sim, vai lá, cara, qualquer coisa me liga. Meu amigo, quer milagre na sua vida? Que tal começar a ser esse milagre? Não espere dos outros aquilo que talvez o mundo está esperando de você. Bora brilhar, BZ? Bora, vai lá e aja. Com BZ, com brilho nos olhos. Bora!